Salve, salve galera! JonMZS na área mais uma vez e hoje pra explicar pra vocês como fazer assinatura no Boosteroid pra poder aí jogar os seus jogos na nuvem, no seu celular Android, no iPhone, PC fraco e até em Android TV. Eu também vou responder as principais perguntas que eu vejo o pessoal fazer aí nos comentários sobre a assinatura do Boosteroid. O teste, eu não vou fazer um teste agora porque eu já testei várias vezes em vários vídeos, né? E você pode conferir aí uma playlist completa do Boosteroid. Vou deixar o link nos comentários aí na descrição. E aí já testei GTA V, já testei Fortnite, já testei Fall Guys, já testei jogos de futebol. E aí você pode conferir aí o jogo que você mais gosta, dar uma olhadinha como é que tá rodando no Boosteroid. E eu vou explicar como fazer essa assinatura pelo celular Android, né? E como fazer pelo PC também, tá? Mas antes de mais nada, já deixa o like e se inscreve no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming aqui no canal, beleza? Bom, então você tá vendo aí a minha tela, né? Do meu celular. Estamos aqui em qualquer vídeo do YouTube aqui do meu canal, né? E aí você vai clicar aqui na descrição, né? Do vídeo. Em mais. E aí vai ter os links que eu sempre deixo aí na descrição do vídeo, né? E o primeiro link aqui é o link do serviço, né? Que é o link do Boosteroid, no caso. Você clica nele. Aí você vai ser direcionado para o site, né? Do Boosteroid, onde você vai fazer, então, o seu cadastro. E aqui o cadastro é gratuito, né? Você não precisa pagar pra se cadastrar. Você vai pagar somente depois se você quiser jogar algum jogo. Então você vai colocar aí seus dados, o número do telefone, né? E vai fazer login. Ou você pode fazer login com o Google também. Caso anteriormente você já tenha acessado por esse link, feito sua conta, né? Pra testar a sua velocidade. Então você pode clicar aqui embaixo nesse link login, né? E aí faz o seu login. No meu caso eu já tenho a conta, então eu vou fazer o meu login. Beleza, então já estamos aqui na tela do Boosteroid no celular, né? No Android. E aqui a primeira coisa que você vê, então, né? São os My Games aqui, meus jogos, né? São os jogos que eu adicionei como favoritos aqui, né? Se você clicar aqui em Library, né? Vai ter aí a biblioteca completa do Boosteroid com todos os jogos. Lembrando que, né? Os jogos são da Epic Games, da Steam, da Origin. Então são jogos que você precisa ter aí nessas lojas, né? Epic Games, Steam, Origin, né? Ou outras aqui compatíveis com o serviço pra poder jogar. E jogos grátis você pode jogar sem ter que comprar o jogo, né? Obviamente, mas tem que ter assinatura do Boosteroid. Aqui no install também tem outros jogos aqui, né? Que você instala numa máquina virtual lá do Boosteroid e pode jogar, né? Basicamente funciona da mesma forma que a biblioteca. E o catálogo é bem completo, né? Tem muitos jogos famosos aí, né? E-Football, FIFA, FIFA 23 que acabou de ser lançado, tá? Aqui também, Fortnite, LOL, Fall Guys, Genshin Impact, né? Cyberpunk, Spider-Man, vários jogos da Sony também, né? Multiversos. É um jogo pra caramba aqui, né? Bem completo realmente. E aí o que eu sempre falo aqui no canal, né? Mas vou falar novamente pra você que tá chegando agora. Como os servidores do Boosteroid ficam nos Estados Unidos, é importante aí fazer o seu teste de velocidade, né? Pra ver como que tá a sua conexão com o serviço. E aí você pode clicar aqui no seu perfil, né? Na sua fotinho aqui em cima. E em Speed Test. E aí você faz esse teste de velocidade. Aqui tá dando a latência 130ms, né? No PC também tem dado essa mesma latência. E a velocidade deu um pouquinho mais baixo do que costuma dar, né? Costuma dar uns 120 também, 120 MB de internet. E aqui tá dando 88. Geralmente aqui a banda, né? Ele vai dar mais baixo do que o que você tem, né? Eu tenho 500 MB, tá dando 88. Isso não interfere tanto, né? Se você tem uma internet com uma velocidade boa, né? Mas o que é mais importante aqui é ter uma boa latência, né? Aqui 130ms é bem acima do recomendado. Mas como já testamos em vários vídeos aqui no canal, muitos jogos funcionam muito bem no Boosteroid. Mas, claro, o recomendado pelo serviço são 20ms. Então, se você tiver uma latência superior, né? Você tá assinando, sabendo que ainda, mesmo assinando, você tá acima do recomendado pelo serviço. Então, voltando aqui pra tela inicial. Se você clicar aqui na sua foto novamente, né? E minha conta. Aí você vai clicar, então, em Subscribe, né? Ou se tiver já em português, Inscrição. Aí você clica aqui, vai aparecer os planos. O plano mensal, 9,89 euros, né? O valor é em euro. Ou 7,49 euros para um ano. Então, você vai pagar, só que aí você vai pagar 89 euros de uma vez no cartão de crédito. Vai ter o serviço por um ano, o que vai equivaler a 7,49 euros. A conversão, né? Aproximadamente, né? É que o euro vai depender aí da taxa do euro do dia. Mas, vai dar aproximadamente 50 reais esses 9,89 euros. Contando que hoje é dia 5 do 10, né? Então, aproximadamente com a taxa do euro de hoje. Se você tá vendo esse vídeo muito depois, essa taxa pode ter mudado. Então, é importante você conferir a taxa do euro do dia que você fizer a assinatura. Clicando aqui no plano start, que é o mensal. Aí você vai aceitar a política do serviço, né? E aí aparecem as opções, né? Cartão de crédito, aceita vários cartões de crédito. E tem outras duas formas de pagamento aqui, que é o Google Pay e PaySafe Card. Esse PaySafe Card eu acho que não tem no Brasil, não conheço, né? E o Google Pay, né? Não é, não confunda com o Google Play. O Google Pay é o Google Pay, né? Que é aquela carteira do Google que você pode vincular aí o seu cartão de crédito e tudo mais. Mas, aqui, diretamente com o cartão de crédito. Então, você preenche os dados aqui do seu cartão de crédito, né? É padrão, igual a uma compra online. E vai clicar aqui em pagar. A partir daqui, então, do pagar, você já vai estar assinando o serviço. Vai receber uma confirmação aí. Se o seu cartão de crédito for internacional. É importante que ele seja, porque o valor aqui que você vai estar pagando é uma moeda internacional, né? Não é brasileiro. Recebendo essa confirmação, você já pode voltar aqui para a tela inicial e jogar os jogos gratuitos. Ou, se você já tiver a sua conta aí da Steam, da Origin, da Epic Games, né? Com alguns jogos, você já pode jogar os seus jogos que estão disponíveis no Boosteroid. Aqui em cima, né? Você pode fazer a pesquisa do jogo. Então, por exemplo, o FIFA, né? Ó, pesquisei aqui, tem o FIFA da Steam, né? FIFA 23 da Steam, da Origin, o 22 da Steam, o 22 da Origin, o 21 da Origin, o 21 da Steam. Tem um monte de FIFA, né? Warzone, vamos pesquisar aqui. Ó, Code Warzone tá aqui. Então, se você... Esse jogo gratuito aqui, Code Warzone, você pode jogar. Ou, se você tiver o jogo na biblioteca, também, né? Pesquisa aqui. Se ele tiver disponível, você consegue jogar ele no Boosteroid. Muito bom, né? Agora, já estamos aqui pelo PC. Então, pelo PC é o seguinte. Você vai abrir o site pelo link aí, que eu vou deixar na descrição, nos comentários, né? Fazer o mesmo processo ali de cadastro, né? Que eu mostrei antes. E aí, aqui você pode vir nesse ícone aqui em cima, né? Subscribe and Play. E aqui também já aparecem os dois planos. O anual e o mensal, que é o Start. E aí, clicando nesse plano Start, você vai clicar aqui em Aceito, os termos e condições. Colocar aqui seu cartão de crédito. E, simplesmente, pagar. Agora, falando sobre algumas dúvidas que eu vejo bastante o pessoal perguntar, né? Dá pra pagar com um cartão de débito? Não, não dá. Tem que ser um cartão de crédito, né? E internacional. Posso cancelar a assinatura? Sim, é possível cancelar, igual qualquer outro serviço que você paga aí por cartão de crédito, né? Ou com mensalidade, você cancela. E aí, você tem aí, durante o mês corrente, o serviço pra você poder utilizar depois de cancelado, né? Uma coisa que perguntam bastante é se dá pra pagar com cartão, com gift card. Não tem como pagar com gift card, né? Porque hoje, atualmente, não existe um gift card específico aí pro Boosteroid, né? Essas foram algumas perguntas aí que eu peguei nos comentários que vocês foram fazendo. Se você tiver mais dúvidas sobre Boosteroid, né? Relacionado à assinatura ou relacionado ao serviço em si, né? Você pode colocar aí nos comentários. Pode também dar uma conferida nos outros vídeos, né? Que também já foi ao longo dos vídeos. A gente vai tirando algumas dúvidas e vai conversando, né? E passando algumas informações. Mas se vocês tiverem bastante dúvidas, né? Muitos comentários, eu faço um vídeo aí, geral, respondendo os comentários sobre o Boosteroid. Então, não se esqueça, o link do Boosteroid tá na descrição e nos comentários. Se inscreve no canal aí pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Muito obrigado aí, valeu e até a próxima!